Agora vamos chegar aqui a um joguinho de Battle Royale, não é? Fortnite, é o que está a dar. Copie a partir do disco, foi concluído para iniciar a aplicação. Ah, foi um jogo que eu estive a instalar, portanto, bora lá. Oh, desafios para a regação, muito bem. Fecharem. Ok. É tudo opcional, só aqui vir uma coisa. Só vir aqui uma coisinha pequenina, uma coisinha, um boqueno... Um boqueno, sei lá. Ok. Ok, tem aqui o icónico. Ok, ainda cá está. Mas atenção que a Epic Games está a remover o icónico e a dança, o emote, das contas. Ou seja, se tu compraste o ICONIC num site, através de um código de pessoas que estavam a vender esse código, possivelmente vai ficar sim a skin. E quem diz essa? Diz, por exemplo, o Honor. Diz, por exemplo, o Inverso Anel. Diz, por exemplo, sei lá... Ah, que skins aqui mais para cima? A Fascinação, ou seja, a Wonder. O Galaxy, por exemplo. Estas skins que são exclusivas, como por exemplo aqui em cima... Estas também, das Xbox. O E.ON. O... Este, o Cavaleiro Aranha Corrompido. A própria Glow, são skins que estão à venda em muitas lojas, em muitos sites, que vendem por código. Ou seja, é uma espécie do tipo, eu recebo o código, eu não quero a skin, vou vender a skin, e essa pessoa apanha, etc. Isso pode dar barulho. Ok? Pode dar barulho. Porque não estás a aceitar os termos que Epic Games desenvolveu para se proteger contra estas situações. E há muita gente que faz, quando saiu o Iconic, por exemplo, o Galaxy. Muita gente que ia aos telemóveis das lojas e que até meteu um envulcro em vidro para proteger estes telemóveis. Porque era suposto, por exemplo, a Samsung ganhar com o Note 9 e o S9, através da skin do Galaxy, um X lucro. E não ganhou, porque havia muita gente a ir à loja, e havia muita gente a estar lá há 3 horas, a aproveitar a net da loja, a iniciar contas nos telemóveis, a sacar a skin, a jogar no telemóvel para sacar a skin e garantir a skin. Isso aconteceu demasiadas vezes. Epic Games não é parvado. Ok? Portanto, estas skins que tu tens, que eu tenho, por exemplo, que são exclusivas, e se tu as adquiriste pagando um X valor a alguém para te dar essa skin, e em Portugal há pelo menos uma pessoa que eu conheço que vende skins e bundles, ok? E que fez lucro através disso. E o que é que ela tem que fazer? Basta fazer um reset de fábrica ao telemóvel e pode enfiar outra conta lá e sacar mais, portanto, 20, 30 euros de uma skin. Picaretas, etc. Coisas exclusivas. Agora é assim. Epic Games vai remover estas skins. Mais tarde, mais cedo, hoje, amanhã, daqui a uns anos, vai remover. Até porque a skin do Iconic deixou de estar ativa. Esses códigos deixaram de funcionar no final do ano. E o que resulta aqui é que, simplesmente, após o Iconic não conseguir ser redimido de novo, eles apresentam este método que descobriram, sei lá como, para tirar as skins a essas pessoas que compraram de forma ilícita. Ora, isso vai fazer com que o Fortnite perca também progresse no jogo, progresse na fama, progresse na comunidade. Porque muita gente vai estar chateada, muita gente vai eliminar o Fortnite, muita gente vai cagar nisto. E, basicamente, vai haver outros jogos a saírem, etc. Portanto, o que é que acontece aqui? O Fortnite está a introduzir proteção contra estes sites de revenda. Que, brevemente, também vão vender V-Bugs, etc. Porque há já estes cartões nas lojas oficiais. E, mais tarde, a expectativa é muito para que cheguem essas lojas virtuais. Como acontece, por exemplo, os cartões do Plus da Playstation, dos carregamentos de carteira, do EA Access, daqueles jogos da Cheapbox, etc. Há muita coisa a acontecer. A maior parte do PC é verdade, mas nas consoles também existem esses métodos ilícitos. Não dão o devido valor de lucro que as editoras querem, percebem? E, por exemplo, Epic Games, como está um passo à frente desta indústria, digo eu e acho eu, ela consegue agora identificar quem comprou de forma ilícita estas skins. E o que vai acontecer é que vão-me remover. Nem sequer haver bugs vos vão dar em troca do tipo Oh, vais-se a reembolsar porque a gente tira uma skin. Nada! Tivesse comprado o aparelho. Tivesse comprado a skin de uma forma ilícita. Não tivesse andado a inventar pelo caminho mais fácil a adiantar-te. Agora é assim, quem é assim streamer e coisas assim do género e que recebe goações, etc. Milhares e parceiros, patrocinadores, etc. Vai ter as skins à mesma. Isso é garantido. Agora uma pessoa que queira ter uma coleção de skins rara e queira ou tenha a sua oportunidade de as adquirir através de sites desse género não tem hipótese nenhuma para ter uma conta rara, digamos assim. Ok? Portanto, eu ainda tenho o Iconic. Foi feito através de uma loja, é verdade. Mas ainda o tenho. Percebem? Agora vamos ver se fica. Ok? E quem diz o Iconic? O Honor diz Wonder. Galaxy. O Galaxy fica de certeza porque aqui tem o aparelho. Mas as outras skins são todas daquelas que poderão desaparecer quando os códigos deixarem desaparecer. que foi quase do Iconic. No final do ano cessaram os códigos do Iconic e agora aparece esta novidade, digamos assim, na comunidade de Fortnite. Ou seja, posso ficar sem a skin. Pode ficar sem a skin. Ele pode ficar sem a skin. Só aquela pessoa que comprou o aparelho ou foi a oferta da Epic Games ou da Samsung terá então acesso a essa skin. Que por acaso tem um emote muito fixe. Agora, também é verdade que eles podem retirar a skin, a quem tenha, não é? Pode haver este alarido todo e eles colocarem a skin com o emote na loja. Ou seja, tens aqui a tua oportunidade de conseguires a skin de forma correta. E é assim pessoal. Estamos assim numa comunidade que toda a gente quer dinheiro. Toda a gente quer ter tudo e não tem dinheiro. E quando... Perdão. E quando a cena, digamos, pode ser conseguida por um método mais fácil. Somos lixados. Eu não estou a dizer mal da Epic Games, percebem? Mas... Ela está-se a proteger a eles próprios, não é? Com esta série das skins. Porque o Fortnite também é muito à base como o CS ficou famoso. Colecionar aquelas skins das armas, das facas e mutações e emblemas, etc. Não era só o jogo em si que era bom naquele tempo. Era o mercado das skins, percebem? E o Fortnite também é muito à base disso. É certo que não se deixa vender contas, não se deixa vender skins. Se tu meteres uma skin para venderes no OLX, esse negócio é automaticamente bloqueado. Como noutros sites. Portanto, só nesses sites é que é possível adquirir skins desse método. E agora Epic Games está a bloquear isso. Vamos ver o que acontece a seguir. Eu sou Neto, espero que esteja tudo bem com vocês. Digam nos comentários se tens a skin do Iconic ou outras skins exclusivas. E se foi removido então do teu inventário. Atenção que a pessoa que eu frisei em Portugal que faz venda disso. É muito conhecida na comunidade portuguesa. Sobretudo no Instagram. E fez sucesso. Fez a sua fama à base disso, não é? Agora vamos ver porque ele estava a... Digamos assim... A pessoa estava a falsificar Epic Games. Digamos assim. Não estava a dar... É um pirata. Digamos assim. Pá. Pois pronto. Fiquem bem. Joguem muito. E sobretudo arrasem. NETWEB IS OFF.